O dia amanheceu diferente no Sesc Itaubaté. Tinha sal no café dos funcionários, pipoca que não estourava, algazar nas trilhas e redemoinhos de arrepiar os cabelos. Ao vermos a placa invertida e os rasantes de Sabiás, entendemos tudo. A unidade foi ocupada por sacis. Logo, soubemos que uma equipe de saciólogos encontrou uma coleção centenária de garrafas com sacis escondida no Parque Natural do Vale do Itaim. Misteriosamente, enquanto eles trabalhavam, as garrafas foram abertas, provocando uma fuga em massa de peraltas que pulularam livres por Taubaté e pelo Sesc. Foi depois disso que os saciólogos se instalaram aqui na unidade do Sesc, para tentarem responder às dúvidas provocadas pela sacisada. Logo, encontraram um grande livro enterrado aos pés do bambuzal com ilustrações e textos sobre 77 tipos desses seres mágicos e mitológicos. E foi para aprender, escutar e brincar com os traquinas que montamos um verdadeiro centro de pesquisas e convivência. Rapidinho, os peraltas ocuparam o espaço e foi inaugurado o Centro de Estudos da Irmandade dos Sacis Livres. O legal é que agora sacis e saciólogos estão juntos para nos trazerem descobertas reveladoras e teorias sobre a diversidade sacisística. Nós batizamos todo esse esforço de Ocupa Saci. E vamos ver se a pipoca volta para o lado. Quando você está estralando pipoca, o saci senta na tampa da panela e vai rezando, e vai rezando. Quando ele reza bastante, fica cheio de piruá. Cada grãozinho de milho que ele reza vira piruá. Não é estrala.